Jogador Jovem Minha expectativa é que a gente jogue o que a gente sabe jogar, habilidade e tudo E que a gente faça uma boa partida porque não é fácil ir para uma final dessa Uma final difícil dessa como vários jogadores são E vamos tentar fazer o nosso melhor e jogar a bola que a gente sabe Muitas habilidades e vamos tentar fazer o máximo possível o primeiro gol no primeiro tempo E que a gente saia com a vitória Agora vem uma falta perigosa filmando tudo, portar o amigo da bola Vem trabalhando bonito, invertendo o jogo Quem sabe agora é a hora, é emoção, é adrenalina E prepare o seu coração E quem vem para a cobrança lá vem a bola passando todo mundo E aqui chega, tio E ele que é o jogador E a seleção de São Bernardo vem para uma partida para fora A atmosfera está única Com fé no pé, vai olhar para a cobrança Quem vai para a cobrança é ele O jogador da localidade, Salgado, da cidade de São Bernardo O jogador, né? E o goleirão já está preocupado O Gabriel, protege, pede que a barreira organize É pressão lá em cá, é jogo bom de se assistir A adrenalina está única, Daniel E será se o grito de gol que está entalado vai sair agora, Daniel? É o jogador, né? Pediu ali para o juiz marcar de novo Estava achando que a barreira estava no lugar É com vocês E lá vem o deparou, a cobrança com o pé no pé Preparou, o Matheus, para fora E lá vem a bola passando por todo mundo O que é que tinha? Passou Chegando mais uma vez Salvo, o goleiro Operou, operou aqui, chegou A bola é o protegeiro bonito E preparou a batida Para fora O jogador Ele que é o nós O vereador amante do futebol Xaiu Despílula Está aqui junto com nós Em nome de prefeito João Diego Rapaz, eu estou aqui muito satisfeito É a primeira vez que a gente está Vindo a uma final De um grande porte, né? E está patrocinando Está ajudando Enquanto outros políticos se somem, né? A gente está no dia 31 de dezembro Fechando com chave de ouro Fazendo um evento de grande porte Um evento que está Que movimentou E que está animando Todos os desportistas Bernadense, né? Você vê duas grandes equipes aí Disputando essa grande final O prêmio é satisfatório A gente trabalha com o apoio do prefeito João Diego, né? E aí eu como vereador Já está com vários campeonatos Só nesse ano, né? Enquanto quando termina uma eleição Sempre o político dá aquela sumida Eu não Eu estou aqui no meio do povo E não me escondo Estou na disposição sempre do povo E ano que vem terá mais, né? Terá mais campeonatos É a altura Parabéns às equipes Que chegaram à final Parabéns à organização Mais um campeonato no mês, né? Que já chega a ser O quarto campeonato Só nesse mês de dezembro A gente, pra gente, é satisfatório Pra gente, é A gente fica feliz Em estar ajudando Incentivando Hoje 31 Podendo estar Em alguma Beira-mar, né? Curtindo e comendo camarão Não, nós estamos aqui no meio do povo Trabalhando Pegando chuva E trazendo E elevando o esporte É uma dor De todo o nosso município De São Bernardo É um prazer A gente fica É Renova a gente A gente entra com 2022 Com mais alegria E que venha 2022 Pra gente trazer Mais esporte E outras áreas Sempre trabalhando Em pró do povo Mais uma vez A bola levantada Na ataca Mas olha Protegeu Bateu Sabou Valeu O jogador Com o tempo O goleiro Ailton Já trabalhando ali A sua primeira defesa É pressão Aí caça A seleção De sombra Errado Vem Búsa Protegeu Bonito O jogador Calão E lá vem O delanço Da bola Aqui Aqui Sobe Sobe A muralha Ele O jogador Mede campo Ele Que é o Aiglo Meu amigo E Trabalhamos No oferecimento De vereador Jaiuto Espino Amante do futebol Um verdadeiro Vereador Amante do futebol Da cidade São Bernardo E Comigo Com você Tá bombando O clima Tá bombando Hoje nessa Tarete Uma festa Única Hoje Tamo junto Tamo na grande Final Do campeonato Localidade Pedrinha Edição 2021 Chega na questão Do passeado Deixa eu bater Olha o gol Chegou Bateu Na trave O jogador Ele Vinha chegando O homem Já diz Já diz o nome Do grito De gol E Laveu Nela Sobola Fecha Dessa Que é Sobola O goleirão Saiu Bonito E Laveu Saiu Batão Direto O resto Sobola Chegando Pra Pó O coração Batendo Mais forte O goleirão Tá Nela Agora Batão É Bora Pra Bora Perde Um gol Feito Daniel Aí Tá responsabilidade Aí Nas Duvas Do goleirão O Ailton E o goleiro Gabriel Dois grandes goleiros Assisti um dos jogos Aqui De Barreiras Com a grande A Hoje Também O goleiro Luiz Iniciou a partida A equipe São Bernardo Pegou muito bem O primeiro tempo E foi substituído Pelo goleiro O Ailton Começar a primeira cobrança De vinte Vem com ele O jogador Ele Que é o Dunga Trabalhando Bonito Ele Contra o goleirão Preparou Bateu Gol Gol De São Bernardo Daniel E agora Vai o Rony E vai para a cobrança E vai para a cobrança O zagueirão Preparou Autorizado Acertado Já Atenido Para a cobrança Para o Bateu Gol É gol É gol Da barreira Daniel O atleta É de barreira Mostrou Cobrançelho O jogador Da equipe De Conraiz Quem sabe agora E vai para a cobrança E o bebê Preparou Sincronizado Estamos por conta Do árbitro Autorizar Autorizado Vai para a cobrança Preparou Bateu É gol São Bernardo Se consagre A campeão Edição 2021 No campeonato Na localidade Pedrinha Daniel Está de parabéns A equipe É campeão Que Deus proteja Nós Um belíssimo trabalho